Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado, boa tarde e vamos começar a fazer a nossa decoração de Natal. E eu tenho aqui o ajudante, Diego, e vamos começar agora, filha? Sim! Yes! E estamos aqui no quarto da ginástica. Se assistiram ao último vídeo, sabem que temos aqui tudo espalhado. E o Diego já está em modo rena. Pronto, está aqui isso. Vamos seccionar e começar a decorar divisão a divisão. Já trouxemos aqui para a sala mais ou menos tudo o que vamos utilizar agora e vamos tentar fazer assim à disposição. E muito previsivelmente vamos pôr canções de Natal a dar. Vamos começar aqui com esta playlist do Michael Publé. E muito previsivelmente vamos lá. As coisas aqui em casa já estão mais ou menos estruturadas, mas ainda pode haver alterações, depende depois de como acharmos durante a noite que fica a disposição das luzes, o cheiro das velas, isso vamos ver. Mas ainda me falta agora, assim, dois pormenores bastante importantes, que são as coroas que vão para as portas de entrada. E assim, esta coroa nunca foi usada como coroa na porta de entrada. Foi usada assim e depois tinha uma vela no meio e fazia até um efeito engraçado. Mas este ano vou usar esta na porta e mais esta, que é a maiorzinha e deveria ir talvez para a porta da frente. Mas a verdade é que nós não recebemos ninguém pela porta da frente. E vai ser o primeiro de Natal assim a sério e a sério com o Pancho, que é o nosso cão já grande. E então ele gosta muito de atacar coisas. Eu tenho receio que ele consiga chegar à coroa. Então vou tentar pôr o mais para cima possível e vou pôr a menorzinha ali à frente. E o dia de hoje está assim mesmo bom. Está sol, não está calor em demasia, mas está-se bem. Dentro de casa é que se calhar está um bocadinho mais fresco. Por isso é que eu tenho assim esta camisola, mas se calhar até andava bem com uma coisa menos. E tenho aqui a porta onde tinha a coroa de outono. Agora tentar colocar aqui a nova coroa de Natal. Temos coroa de Natal! E aqui neste muro divisória eu optei por meter a grinalda que tinha comprado no Lidl com as espinhas e com as árvores de Natal e estrelas. E ainda meti também uma fiada de luzes, que estas eram as da Primark, que eu costumo ter aqui o ano inteiro. E como velinha temos a Winter Spice da H&M. Normalmente é esta grinalda que costuma estar ali em cima, mas eu optei por meter antes aqui ao pé da televisão em baixo, pelo menos enquanto não arranjo uma grinalda nova. E aqui no recuperador de calor então meti esta coroa, que é uma das coroas que eu costumava meter lá fora numa das portas, mas este ano resolvi meter aqui. Porque o problema disto é que acaba por aquecer um bocado por causa do recuperador de calor, não é? Passa todo o calor por aqui, então plásticos não convém estar aqui. Mas como isto é assim meio de madeira, pode ser que aguente. Aqui nesta espécie de hall de entrada, que ninguém entra por aqui, mas isto é só mais uma mesa de apoio, eu tenho estes três castiçais e estas velas são do Lidl, e ainda meti aqui esta que também é outra Winter Spice, mas é da Primark. Nesta mozinha de apoio eu não pus nada porque isto, depois andam aí os comandos, se uma pessoa quer beber um chá ou uma cevada traz para aqui, põe aqui, se estou a ler um livro também vem para aqui. Portanto, só deixei uma das velas da H&M também, que esta é a Wild Mint. E acabei por espalhar assim mais outras coisas aleatórias, deixei aqui esta vermelha, isto é do IKEA, e a branca. A branca deixei aqui que já estava anteriormente, isto é a minha caixa onde eu tenho as acendalhas e agora meti aqui velas. E isto será para colocar a meia do Diego aqui, mas agora ainda não é a altura apropriada. E aqui tem as caixas da lenha e das espinhas. Portanto, quando vier para aqui, assim, a árvore de Natal, vamos ter que deslocar isto ali para o outro lado. As coisas têm que ficar organizadas de uma maneira diferente, mas vai dar para tudo. Na cozinha deixei esta arvorezinha de Natal, que eu tinha comprado o ano passado e acho que também foi no Lidl. Uma velinha decorativa e depois mais dois dos copinhos do Lidl, também com velas T-Lite. E esta é a visão que temos quando vimos lá dentro dos quartos. Portanto, tem aqui o arranjozinho que tem as três coisinhas diferentes, duas velas e então esta lanterna que tem, tipo, três velas, mas é a pilhas. Olá! Estamos no dia seguinte, é domingo e ontem eu era para fazer uns biscoitos com o Diego, mas perdi totalmente a vontade. Isto porquê? A minha máquina fotográfica estragou-se. E vou contar uma short, long story. O ano passado, quando eu estava a fazer Vlogmas, no primeiro dia do Vlogmas, a minha máquina pifou, ou seja, o ecrã deixou de dar. Depois descobri que a máquina filmava na mesma, que é agora o que está a acontecer, só que eu não vejo absolutamente nada no ecrã. Não tenho qualquer controle para ver a imagem, sequer para, por exemplo, apagar as fotografias do cartão ou ver se está a gravar. Portanto, ontem gravei algumas coisas que acabaram por não ficar gravadas e outras que eu pensava que a máquina não estava a gravar e estava. Assim é mais ou menos um total loto. E isso ocorreu ontem no final da tarde e eu fiquei assim um bocadinho desmotivada, então fui à procura de soluções. Havemos de encontrar uma. Agora, no momento, a solução que eu tenho é, estou a gravar, não sei o quê, não sei sequer se isto está focado, sequer se está a gravar e tentar resolver as coisas pela melhor maneira. Gravar no telemóvel não é uma solução para mim, já que o meu telemóvel não tem assim muita qualidade, especialmente do áudio. Eu sinto um ruído assim de fundo e é uma coisa que não me agrada muito. Portanto, eventualmente, algumas cenas poderão ser gravadas no telemóvel, mas seguramente não são os vídeos todos. E agora estou a gravar com o telemóvel. Pronto, a câmera está assim, está desligada, mas vou ligá-la. Ok, ligadíssima e o ecrã permanece sempre preto. Portanto, eu não tenho a mais pequena noção nem controle do que é que a câmera está a fazer. Então, a única coisa que eu faço é, eu clico aqui e sinto assim um clique, portanto, acho que está a gravar. Mas se houver alguma coisa, ou esta câmera é daquelas que passado um certo tempo de gravação para, se a bateria estiver em baixo, não sei nada disso. Estamos assim. Mas já agora que estou a mostrar a minha câmera, mostro-me também este tripé. Ele é da Manfrotto e é muito, mas muito bom. O controle aqui, desta parte, é feito por aqui, é muito estável e eu comprei na Amazon a um preço bastante bom. Acho que foi 17€ e qualquer coisa. Recomendo, assim mesmo, a 100%. E novembro está a ser um mês muito desafiante, em que parece que acontece tudo, mas eu sou uma rapariga positiva, felizmente. Então, acredito que a única coisa que não tem solução é mesmo a morte. E posto esta explicação em porque é que a qualidade aqui pode ficar, assim, um bocadinho diferente, vou começar a preparar os ingredientes para fazer uns biscoitos de Natal com o Diego. Eu acho que referi que era domingo, mas é domingo de manhã, são nove horas. Eu fiz exercício físico, tomei banho, movei o cabelo e voltei a vestir o pijama, porque não vamos sair de casa. Se calhar com isto na máquina também não vão olhar muitas vezes para a minha cara. Pronto, eu fiz o meu cuidado com a pele e hoje nem vou pôr maquiagem. É mesmo assim, tipo, um dia livre. E temos aqui os ingredientes que vamos usar nos nossos biscoitos, bolachinhas. E isto parece que foi feito de propósito, mas acabou-se tudo. Então eu tive que fazer muita mistureba. Mas eu vou tentar mostrar mais ou menos então o que é que utilizei. Temos aqui açúcar mascavado, que também se acabou, e pus duas colheres de açúcar branco normal. Um ovo e três chávenas, destas também pequenas, de farinhas. E aqui é que temos assim uma mistureba muito grande. Tenho farinha de aveia, farinha de espelta, farinha de amêndoa e farinha branca. Entretanto, acabou-se tudo. Aqui tenho manteiga derretida, manteiga sem sal. Eu usei desta da Mimosa, mas também se acabou. Então tive que pôr um bocadinho de óleo de coco. Pronto, isto foi tudo derretido. E o dia que está aqui a dar instruções, não é? Mas isto é mais ou menos meia chávena, então assim de uma gordura. E neste prato temos fermento em pó, uma colherzinha pequena, canela. E eu meti assim, tipo a descrição, meti duas colheres zonas. Gengibre, usei menos que a canela porque é mais forte. Mas também usei assim uma quantidadezinha generosa. Cravinho, noz-moscada, isto é menos quantidade. E ainda vamos usar o extrato de baunilha. Que é muito caro. Vamos começar por misturar o açúcar e a manteiga. Depois metemos o ovo com o extrato de baunilha. Juntamos as especiarias e no fim as farinhas todas. Manteiga. 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 E temos aqui o primeiro tabuleiro que vai ao forno. A massa está assim, mais ou menos. Precisava, se calhar, de mais gordura. Mas, entretanto, o forno está a fazer o pré-aquecimento e vamos lá colocar isto. E, entretanto, acabámos os nossos biscoitos. O almoço também já passou. E eu queria só me mostrar como é que ficaram. E eu meto sempre nesta caixa do IKEA, que já é bem velhinha. Ai, já consegui. E temos aqui a caixinha com os biscoitos. Este é em forma de coração e é o maior de todos. Vamos comer a dividir por todos. E depois estão aqui os outros. Estes ficaram assim mais rústicos, mas foram os do final e eu queria despachar a massa. Os outros então temos em forma de coração de estrela, de pinheiro de Natal e boneco de gengibre. E, obviamente, não é que alguns já foram, não é? Entre eu e o Diego já comemos um bocadão. E eu vou aproveitar. Tenho aqui esta mantinha que também tinha trazido já do sótão e só usamos praticamente no Natal, porque tem, assim, uma cor bastante vermelha, não é? Então eu vou meter a lavá-la e vou meter até sozinha, porque é só mais para tirar o pó e para dar, assim, aquele cheirinho. E aqui na lavandaria eu deixei também a estrelícia, que ainda não tive tempo de tratar dela, que tinha comprado no Lidl. Tenho sempre, assim, estes vasos suplentes de que isto vão rodando, não é? Foram do Halloween ou da decoração de outono e agora servem para o Natal. Eu acho que ela está, assim, com um bocadinho de sede, portanto vou dar um bocadinho de água. E então vou pôr aqui, máquina. Ok? Daqui a meia hora está despachado. E esta lícia vai aqui para o lugar que merece, que é aqui na minha janela da cozinha. Eu já mencionei anteriormente que não sou a melhor pessoa do mundo para cuidar de plantas, mas não sei como as minhas orquídeas sobrevivem e, olha, aqui a nascer novos. E aqui deste lado temos outro e eu não sei se isto faz parte da orquídea agora ou não, portanto não vou mexer, mas estão aqui a surgir mais rebentezinhos novos e esta aqui ainda mantém, assim mesmo, algumas flores. Pronto, à parte das orquídeas é difícil eu manter alguma coisa vivo, mas vou rezar que isto aguente, assim, mais, pelo menos umas 5 semanas. Daqui a umas 2 horitas já vai começar a ficar escuro, portanto, nessa altura, as sendas velas... 2 horitas é às... 2 horitas é às 5 e meia, já começa a ficar escuro. O dia que está ali. E então, nessa altura, acendo as velas, ligo as coisinhas eletrónicas e com luzinhas e aproveitamos o nosso serão. E já são as 6 e 1 quarto e boa parte da minha tarde foi passada aqui mesmo no sofá. Muita indulgência, mas... Estava a precisar descansar um bocadinho e de pensar em nada. Estive a ver, assim, daqueles filmes que não interessam a ninguém e já li mais um bocadinho. Vou voltar agora a ler. E a sala já está aqui, assim, mais aconchegante. Já liguei as luzes, liguei... Acendi as velas. Então, estou, assim, com o espírito natalício on. E para acabar bem um dia, não é? O jantar vai ser cada qual vai comer, assim, uma coisa diferente, aquilo que lhe apetecer. E o plano agora é, ainda vou ler mais um bocadinho e depois vou começar a editar este vídeo para ver se consigo publicar amanhã. Eu não os queria mostrar, mas aqui no quarto do Diego optámos por pôr esta árvore natal, que era aquela minha mais velhinha e, pronto, ele gostou bastante. E aqui no quarto da ginástica, mesmo depois de já termos feito as decorações de natal, com exceção da árvore natal, que só vai ser mesmo feita no dia 1 de dezembro, para manter aqui, assim, um bocado a tradição, ainda ficou isto tudo, que algumas coisas pertencem ao calendário do advento e outras à árvore natal. Eu vou só dar, assim, uma arrumada, porque isto está tudo muito espalhado. E ficou, assim, um bocadinho mais organizado. Aqui temos as coisas de árvore natal, que vão desaparecer no dia 1 de dezembro, aqui do calendário do advento, que vamos montar no dia 30. Aqui os textos, que será mais para a frente. E ainda tem ali a minha caixa, que tem as coisas para o calendário do advento do Diego, mas que está aqui, assim, mais escondido, para passar um bocadinho despercebido, para ele não ver, mas de aqui tudo, que é relacionado com as atividades. E agora, como última tarefa, antes de irmos jantar, vou tratar de organizar aqui a minha semana no Bullet Planner, de ver mais ou menos como é que as coisas vão correr. Possivelmente não vão correr nada do que eu planear, mas pelo menos tenho um plano A. E atualmente aqui em cima da minha mesa tenho duas máquinas fotográficas, porque estou a gravar com uma que a minha irmã me emprestou, que não tem o displayzinho, mas pelo menos dá para saber quando é que está ligada. Mas pronto, as três juntas não valem uma. Mas de qualquer das maneiras, deu pelo menos para resolver temporariamente a situação. E já editei quase o vídeo todo, portanto, se correr bem, vai mesmo para o ar amanhã. E o vídeo provavelmente até vai ficar curtinho, mas espero que tenham gostado de acompanhar as nossas decorações de Natal. Esperem pela árvore, que é a nossa tarefa do calendário do advento de dia 1, para continuarmos a manter a tradição. E depois das decorações foi a parte da máquina fotográfica se ter avariado, que não estava nada de plano. Fizemos os biscoitos de Natal e passamos assim um dia acolhedor em família. Muito obrigada por nos terem acompanhado. Se gostaram deixem o vosso like, deixem o vosso comentário. Se ainda não são subscritos, considerem subscrever. E até ao próximo vídeo. Tchau!